É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Valeu acreditar É,ymn... É, presumir com a gente vai assumir a Deus Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a descer Nos completaremos E tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Olhamos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Que Deus o abençoa Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E um milagre aconteceu, e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir Sua voz O que será que meu Deus pensava? Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir Sua voz O que será que meu Deus pensava? Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Mas pois agora somos um e bate o seu coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Você é inspiração O que será que meu Deus pensava? Quando criou você Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que ele lembrou? Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele Eu orei Me abençoou Deus me abençoou E eu vou ser Meu amor Meu amor Eu luto mais do que eu podia imaginar Eu luto mais do que eu podia imaginar Eu quero dizer Eu acho que eu sei Música Música Don't be surprised Don't be surprised If I talk a little louder If I speak up when you're wrong If I walk a little taller I've been under you too long If you notice that I'm different I'm taking personal things Don't be mad It's just a brand new kind of me It ain't bad I found a brand new kind of free Oh, it took a long, long road To get here Took a brave, brave girl To try I've taken one too many excuses One too many lies Don't be surprised Oh, said you look surprised If you are a friend You want to get to know me again If you are worth a while You'd be happy to see me smile Not expecting, sorry I'm too busy finding myself I've got this I found me I found me I don't need your opinion I'm not waiting for your care I'll never be perfect But at least now I'm brave Now my heart is open I can finally breathe Don't be mad It's just a brand new kind of free That ain't bad I found a brand new kind of me Don't be mad It's a brand new time for me Yeah Loving you Like it never had before And you Just you open up the door Begging you Let some out of the sights And tell me too I've got to get this off my mind I never thought I'd be speaking these words I never thought I'd need to say Nothing alone is more than I can take Won't you save me Save is what I need I just want to be By your side Won't you save me I don't want to be I don't want to be Stricken through the sea I never thought I'd be speaking these words I never thought I'd be speaking these words I never thought I'd find a way And nothing alone is more than I can take Won't you save me Save is what I need But I just want to be But I just want to be By your side Won't you save me But I don't want to be Just drifting through the sea Won't you save me 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 Suddenly the sky is falling Could it be too late for me If I never said I'm sorry Not more